Olá gente, tudo bem como vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Tia Mica, professora do Maternal A e estamos juntinhos para fazer mais uma atividade hoje, tá bom? Para essa atividade nós vamos precisar de papéis, tá? Não é obrigatório ser esse papel que eu tenho aqui não, tá? Pode ser o papel que você tem em casa desde que seja um papel fino e que seja fácil para a criança manusear, tá bom? Vamos precisar também de uma tesoura, tá? Uma tesoura sem ponta, tá? Para não provocar acidentes E é interessante também que seja, no caso da criança, uma tesoura infantil, aquela tesoura escolar que elas usam, tá bom? É importante que seja assim, até porque para ser mais fácil para a criança manusear porque se for uma tesoura grande a criança, o aluno, ele não vai conseguir desenvolver atividade Vamos precisar também de cola e vamos precisar de uma folha em branco O que é que nós vamos fazer? Com a ajuda de um adulto, tá? Que vai estar supervisionando essa atividade é importante que ele esteja por perto, tá? Junto com vocês Nós vamos, ó, recortar papel Vamos pegar a tesoura, tá? E o adulto, ele vão aqui, ó Tá ajudando vocês a recortar o papel, tá bom? E você, o responsável, né? Que vai estar com a criança acompanhando essa atividade É imprescindível, né? Que você esteja perto, é nesse momento Você pode ajudá-la segurando o papel para ela ir recortando Não importa o jeito que ela recortar porque essa atividade tem o objetivo de ela desenvolver a morticidade fina Então, é normal que nesse momento, né? Ela não tenha tanta destreza para recortar o papel Ela só vai conseguir recortar assim certinho com o tempo, tá bom? Então, não se preocupem Não fiquem assustados com o jeito que a criança recortar, não, tá? Pode deixar ela recortar Depois que vocês recortarem o papel Olha quanto papel a tia Mica já tem aqui, tá? Ai, tia Mica, mas meu filho, a criança só conseguiu recortar pouco Não importa, não tem problema A quantidade de papel recortado, tá? Não tem importância, não O importante é que ela recorte o papel, tá certo? Depois que a criança recortar Um adulto vai vir passando cola na folha, tá? Vai passar a cola na folha Tia Mica quer apertar aqui, ó Agora tá saindo a cola Vai passar a cola na folha E vai espalhar, ó Bastante essa cola, tá bom? Vai espalhar a cola na folha toda Depois que espalhou a cola A criança vai vir com os pedacinhos de papel que ela recortou E vai, ó Colar na folha, tá certo? Deixar a folha todinha cheia de papéis picados Recortados, né? Olha que legal Esse papel todinho aqui, tá vendo? E pode, ó Encher a folha todinha de papel É recortado Que você recortou bastante, tá bom, gente? Aproveitem a atividade Divirtam-se Um beijo, meus amores E até a próxima atividade Aproveitem a atividade E aí Aproveitem a atividade